Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, vocês já estão ligados, né? O melhor acessório pra quem joga no controle é esse aqui. Eu uso ele aqui no meu controlão, ó. É muito bom, cara. Isso aqui, você consegue aumentar sua sensibilidade. Não parece que você aumentou. Consequentemente, sua mira vai ficar muito melhor com isso aqui. Porque o analógico fica mais duro um pouco. Você consegue melhorar sua movimentação também. Porque como sua ciência vai estar maior, você vai conseguir virar mais rápido. Você vai conseguir... Vai ser mais ensabuado. Então, gente, recomendo demais isso aqui, cara. Link na descrição e link no comentário fixado. Gente, como vocês sabem, teve um campeonato aí da Activision. Foi um campeonato meio estranho. Eu achei esquisito. Principalmente porque os pontos estavam muito desbalanceados. Tipo, extremamente desbalanceados. A vitória valia 30 pontos e a kill valia 1. Então, tipo assim, não compensava você matar ninguém. Não compensava, saca? O ideal era você ficar até a safe final. Então, foi uma gameplay assim, o tanto quanto difícil de adaptar. Principalmente porque eu não tô acostumado a jogar lobby privado. E eu não tô acostumado a ficar camperando, tentando pegar posição. Entendeu? Então, tipo assim, acaba sendo uma gameplay totalmente diferente do que a gente tá acostumado a jogar no Warzone padrão. E eu acho que pra mim, esse é o pior desses campeonatos privados que tá rolando. Porque o que acontece? A gente não tem ranqueada. Se tivesse uma ranqueada no Warzone, talvez desse pra treinar melhor. Porque ia cair só trejardão. Você ia tentar ganhar. Você ia tentar pegar posição. Então, seria um jeito muito melhor de você melhorar nesse tipo de gameplay, né? Mas o que acontece? A gente fez algumas partidas boas, matando 12, 13, 11 caras. E só que a gente pegou uma posição um pouco ruim nessas partidas, entendeu? E aí, na última partida, a gente falou assim, mano, quer saber? Já tá tudo fodido mesmo? Bora zoar. Bora zoar. A gente foi, subiu no ponto mais alto do mapa e ficamos lá até o final da partida. E foi muito engraçado. Porque eu fiquei tentando acertar uns caras de lonjão e eu não conseguia, velho. Eu dava um colete branco assim, eu começava a rir. Mas eu ria tanto, velho. Porque, tipo assim, os caras tomavam tiro e já ficava assim, né? Meu Deus, o cara já escondia. E eu tava, tipo, 500 metros de distância, saca? Mas então, vocês vão ver essa partida aí no vídeo de hoje. Eu acho que foi uma partida muito ilegal, interessante. Inclusive, comentem pra mim se vocês querem uma gameplay que vai ser uma gameplay só de zoeira. Eu vou subir nesse ponto, vou pegar uma sniper com mira 20x e vou ficar matando cara só de 500 metros de distância. Se vocês quiserem ver essa gameplay, comentem pra mim, beleza? Que eu vou providenciar ela. Então é nóis, fiquem com o vídeo, tamo junto. Valeu, falou e fui! E aí? Vai ser full rush? Vai ser o quê? O que a gente faz? Não, não, vamos ganhar uma partida, tipo. Mano, a gente quer fazer um plano, né? Ele cai ali, ó. Ele cai ali, ó. Acabou, velho. Bora, velho. Mano, vamos cair longeão. Vamos cair longeão. Tipo assim, ó. A gente pega... A gente pega... É, a gente pega um L, pega um L e volta, saca? Sem morrer. Como assim voltar? Volta pra safe, que nós vamos tá lá na puta que pariu. É, a gente pode rotacionar por cima e subir lá pra Mili. O que vocês acham? Entendeu? A gente pega subindo aqui, ó. E vai lá pra Mili. Já vi air do céu. Já vi air grifando uns caras lá no hospital. Nossa, horta do céu. Mano, os caras vão pegar o L, velho. Miu nosso rolê, ó. Morreu pro Legas? Não, Legas não me mata, por favor, Legas. Vem aqui, Xavier, vem aqui. Vamos vazar. Quer dar uma luteada aqui? Não dá não, velho. Xavier, do céu. Tem muito cara aqui, mano. Caralho. Xavier, monta aqui. Vamos pro meio do nada. Vamos pro meio do nada. Vamos pra longe. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Dirija o L aqui que eu sou meio ruim. Vamos ver, vamos ver. Eita, porra. Ah, porra. Será que aqui? Será que aqui dá pra lutear? Bora, bora, lutear, rapidão. Mas o cara vai lutar e nós, não é o Legas? Não, o Legas vai vir aqui comer meu cu. Caralho, horta. Você tá brabo nos Gulag, hein? Tá, porra, mano. Eu queria não ir pro Gulag, porra. Ah, mas ganhando os Gulag, fi. Que isso? Você ganhou todos do campeonato? Aham. Caralho. Mas você caiu com os caras pica? É R0 agora. Ah, R0 é pica, mano. Não, eu caí só com os top do top. Nossa, mano. Você é louco. Você pegou os brabo também? Não, eu peguei só os brabão, velho. Tomei. Mano, tem que correr, velho. Não, vamos vazar. Vamos vazar, vamos vazar. Tem muito treino no Gulag. Você tá, você tá... Horta, o Horta tá lá embaixo. O Horta tá lá embaixo. Vem, vem, vem. Poxa, eu pisei aqui lá no alto, cara. Ai, caralho, velho. Vai lá onde eu marquei, vai lá onde eu marquei. Horta, sabe o que a gente podia fazer? Um outro camp. Tipo assim, tentar jogar uma partida. Pegar umas sniper com mira 20x. Subir num morro e ficar lá a partida inteira, velho. Sobe numa array ali, ó. E fica lá a partida inteirinha, mano. A partida inteirinha. Só mandando balona de longe. Pô, se vocês quiserem, a gente vai pra lá agora. De meme, é aqui, ó. Você tem a visão do mapa inteira. Nossa, foda que sem sniper é troll. Eu tenho sniper. Aí tem loot onde vocês estão, né? Tem, tem. Tem pouca coisa, mas tem. Eu animo ele lá pra array. O que vocês acham? Vai, bora? Onde fica? Ali onde tá marcado. Deixa eu ver. Bora, se a gente conseguir chegar lá vivo. Aqui tem que pegar o L e subir tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. O cara tá vindo. Cheguei, cheguei. Bora, 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 bora. Nossa, boa, boa. Aqui já tem loja, guys. Vamos comprar aqui, ó. Deu, 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 deu. Aqui, 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 ó. Dropei, dropei. Vou puxar aqui, tá? Ah, que porra é essa que você soltou? Ah, é aquele negocinho lá, né? Você pegou a arma com acessório. Nossa, legal. Me deram a Barret sem... Não, me deram a Sniper daquelas R, sei lá o quê, sem mira. Você já tava com essa Sniper, não tava, não? Não. Me deram a dela sem mira, velho. Ironside, fudido. Galera, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora. Vai, vai, vai lá pra cima do array, velho. É o Zanfra, velho. É o Zanfra, mano. Pediu no caixa, pediu no caixa. Vocês querem ir pro laranja mesmo? É, é, é. Lá pra amarelo, lá pra amarelo. É aquela torre ali que a gente vai, é? Aham. Bora, caralho. Bora, caralho. Não, vai reto, mano. Porra, velho. A gente tá demorando muito assim. Ah, eu tomei, velho. Porra. Nossa, tomou da pole. Tomou da pole, velho. É mesmo um veículo ainda. Caralho. Vai, vai, vai. Nossa, Xavier. Tem trofe, tem trofe, tem trofe. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não. Aí você esbamala. É, velho, tem trofe. Não, é porque eu tava tomando tiro. Tava tomando tiro. Sempre, sempre, sempre. Confiava, confiava. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Xavier, se você baixar aqui, você consegue... Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Bora, sobe, sobe, sobe que nós pula lá, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Sobe tudo, sobe tudo. Joginho boa. Dá pra ficar aí agora. Aí, bora, bora, bora. Agora, Deide, fica aí. Eita porra, Jato. Caralho, Jato, mano. Olha isso, velho. Deide, fica aí. Mano, olha isso, velho. Deide, fica aí. Deide, deide, deide. Você vai tomar, você vai tomar. Deide, fica aí. Fica quieto. O meu mapa não renderiza, guys. Olha isso. Mano, mas depois eu vou pular aqui, velho. Tipo, pra outro lugar. Eu quero ir pra outro lugarzinho aqui, velho. Tô vendo. Quero fazer parkour. Não, ô, Xavier. Ninguém vai olhar aqui, Xavier. Ninguém vai olhar aqui, mano. Vem, 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 vem. Só não, não seja o que cabe pela atividade. Ai, velho. Não é possível. Ou pior que tem umas balas rolando aqui. Ou será que eu tô ficando doidão? Mano, imagina eu matar alguém daqui de cima. Tá. Eu sou o cara dos tiros mais cagados de todos, né, velho? É impressionante isso, velho. Olha onde eu tô, velho. Ai, nem fudendo, velho. Ó, o Xavier aqui. Caralho. Que porra, velho. A gente tem conseguido chegar aí, velho. Ah, não, Wart, se você estivesse aqui, velho. Uh, na moral, ia ser bom demais. Ó, se eu tomar uma bala aqui, velho, aqui o Cyper de algum lugar, eu vou ficar bem frio. É só ficar quieto, velho. Não, se eu tomar uma bala aqui, eu desisto, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, os caras não tiram aqui, ó. Ai, metal, foda-se. Cadê, cadê? Não, 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 não. Caralho. Ah, tem cara aqui embaixo, velho. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Marca, marca esse rapel aí. Marca o rapel atrás de você. Marca o rapel atrás de você. Tem como subir aqui pelo rapel? Tem, não. Onde você tá, não. Oh, Deus. Oh, é essas play que tem que fazer pra ganhar o campeonato, velho. Por isso que eu não dou conta. A galera do meu Instagram, eu tava acreditando um meme, velho. Se eu tivesse aí, velho, eu tava do sniper, mano. Não é meme, não. É o centro da CF, velho. É o centro da CF, é quase o centro, velho. Mano, se ele parar, eu vou tentar acertar ele, velho. Não atira. Não tem como subir lá pro teto mais, né? Não, não, não. Aqui não. É o tipo do Vieira, é o tipo do Vieira aquilo ali. É o tipo do Vieira. Mano, se eu acertar uma bala daqui, eu ia ser muito doido. Tá de mijar, velho. Nossa, olha a distância, velho. 400 metros. Nossa, pegou no... Não, peraí, peraí. Só fazer um... Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. O cara nem vai saber desde que veio, velho. O cara tomou um tiro de 400 metros de distância, velho. Cara, é o time do Vieira ali, não é? Aham. Mano, se eu derrubo um cara daqui, velho, aí o campo pra mim valeu. Olha eles me caçando, você viu? Não mira, não mira, não mira. Os caras não tão nem olhando pra cima, velho. Os caras tão... Mano, quem que vai pensar em olhar nessa porra aqui, velho? É, velho. Olha a altura dessa desgraça. A não ser porque que aquele fila da puta me olhou, velho. Não sei, juro que é, velho. Corta. Ou, a gente tinha que estar de sniper 20x aqui, velho. Nesse... Sim. Nesse negócio aqui. Tinha dado certo. Me virou. Eita porra. Agora fodeu. Não, mas aqui onde eu tô não acerta, não. Aqui onde eu tô não acerta, não. Ah, nem queria deitar um cara, velho. Puta merda. Olha lá, um doidão ali, ó. Mano, essa aqui é a play, velho. Essa aqui é a play. Ó, tem mais ali. Aquilo é um cara. É, aquilo é um cara. Mano, eu vou... Eu vou ver se ele para um pouco. Pois dá o tiro. Meu filho. Ô, minhoquinha. Colete branco. Para de virar, para de virar, para de virar. Caralho, mano. Isso é muito divertido, velho. Foda-se. Os caras... Não, porque eu não for jogar amanhã, velho. Fechar sem feio de outro e subir aqui, velho. Foda-se. Mano, os caras tomando tiro 400 média de distância, velho. Sabe nem o que que tá acontecendo. Você tá tomando tiro, Xavier? Vou dar uma opção no lugar antes, tá? Tá tomando tiro. Nossa, é de longe pra caralho. Tá mesmo? Eu vou jogar cacete. De onde? Não vou nem mirar ali. A gente tá na zona segura. E aí, você quer... Você quer que eu te busque? O que que você acha, Orta? Nossa, salta os caras aqui embaixo, Xavier. Você não consegue mesmo me ressarir? Vou, vou ressar. Mas, tipo, cuidado... É aqui que os caras estão, ó. Tipo, tem que ficar bem no meu corpo certinho e deita, tá ligado? Não, eu vou tomar uma balita aqui. Nossa, você ficou bem no lugarzinho, velho. Ah lá, velho. Ah lá, esses caras são os cornos, velho. Eu não tô enxergando, velho. Vai ter ele, vai ter ele, vai ter ele. Tenta vir pra cá, Xavier. Eu acho que dá. Vem. Aí, cola aqui, cola aqui. Bem coladinho aqui, ó. Aí. Aí. Nossa, carai. Pior que aqui você foi pra frente. Vem, gruda aqui comigo. Não, no outro lugar que eu tava, era lá, ó. Era lá, ó. Eu tava de boa lá, mano, juro. Pra eu voltar pra lá. Só tomar mais outras da igreja. Nossa, tirei azul do doidão lá na casinha. Eu vi onde eles estão. Ô, eu gostaria de um... De um liquidação aí. Não teve nenhum evento, velho. Não teve. Tirando os eventos, mano. Não teve nenhum evento, velho. Os caras sabem que a gente tá aqui. Xavier, vamos... Tem placa. Tem placa. Não tem placa também, não. Tô tudo cagado aqui. Na hora que eu for pular, velho... Você tem bala de sniper? Você tem bala de sniper? É, 40, tá. Nossa senhora. Tando pra te ver. Tando pra te ver. Sai, sai. Tira a cara. Tira a cara. Véi, não é possível que esses caras vão ficar atirando aqui pra sempre, velho. Ô, tem alguém me acertando, velho. Eu não sei da onde. Não é possível que tão vendo meu pack aqui, cara. Ó, lá embaixo. Lá embaixo, Xavier. Cuidado. Ele é o Nine, velho. É o Nine, é o Nine, é o Nine. Movimentando daquele jeito, ele pode saber que é o Nine. Mano, você... Não, ele passou pra baixo. Não tem visão daqui, não. Não, mano. Os caras da outra casa são muito chatos, velho. Ô, os caras vão gastar a munição inteirinha aqui em nós, velho. Olha isso, velho. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Caminho, caminho, caminho. Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. Ele vai lá, ele vai lá. Marca, 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 marca. Caminho. Nossa senhora. Não, eu tenho que marcar com nenhum. Tomei, tomei, tomei bala, tomei bala. Só tem que sair daí. Não, vamos não, pô. Vamos. Vem, Xavier. Vem, vem, vem pra pontinha aqui. Cadê ele, será, velho? Tá lá embaixo, tá lá embaixo. A casinha era aquela ali, ó. É, escada chata. Mano. Mano, certeza que foi ele, velho. Não foi? Não, calma, calma, calma. É ele. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, velho. Eu vou ficar aqui, velho. Eu vou ficar aqui, velho. Ó, os caras estão cravados aqui. Aqui não vara, aqui não vara. Mano, eu vou full esquerda, eu vou corvo. Eu vou fazer o... Nossa, eu dei azul, mano. Eu dei azul, velho. Não era nem o Nine, era o Tony. Não era o Nine, não. Era o Tony. Era o Tony. Oh, eu gostei, eu gostei. Eu tenho lag, porra. Tô com o lugar, eu tenho lag. Ah, tu vai, não se divertiu, velho. Que se foda. Corvo e raiagem. Ah, velho. Ah, perdi pro raiagem. Puta que pariu, mano. Aí eu completei o... O gulag. Deixa eu ver. Caralho, é na caixa e foda. Cai que nem um foguete nessa caixa. Na parte de trás. Só cuidado pra você não sair da safe, viu? Mas você vai ter igual... Quase morrer de cara no chão. E esconde atrás da outra. Né, não deu. Deu sim, deu sim. Deu, 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 deu. Ficar que deu. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica de boa. Não sei se eu puxo a cara. Será que eu puxo a cara agora? Pode, pode puxar. Puxa, puxa. Só que tem um caminhão na sua bundinha. E desceram. Desceram. Eita, porra. Ninguém te viu. Tag sentex. Tag sentex. Tag sentex. Deixa, deixa aqui essa. Boa. Acabou as balas da cara? Não, falta um, meu. Não, não, não. 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 Pega a plate, agacha aí atrás do caminhão. Fiquei de boa. Fica aí, ó. Linda, linda. Perfeito. Você fez um cover natural pra você. Caralho, Xavier joga muito, mano. Você é louco. Eita de livre. Fui de frente de mão desse negócio aí, deixa, velho. Tá foda. Nossa, essa safe aí, a snipinha vai reinar. Eita porra, mano. Vai vir outro. Cuida a costa só. Do lado da caixa ali. Não? Boa, boa. Esse negativo aí tá gostoso. Você tá no top 5. Traz a vitória pra casa. Eita. 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 Vamos lá. Cara, você jogou demais, Xavier. Puta que pariu. Caralho. Pega as kills aí, eu pego a posição. Foi bom demais, mano. De verdade. Mano, a partir do que nós trolamos em cima da torre, velho.